Música Eu sei que a tua raiva nos ama Doblo na boca de fama Niggas I just act like I don't know Tudo professe de tudo Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Estás frita, fingi que não conheces as invejosas Eu estou com o meu bando Niggas está a crevice, eu playo comigo Mas eu é para quem o comando Forever Wakanda Ronda de banda pra banda Eu sou a pampa pra tua fã Nigga que é vir contra a Miri And a man down like plump, I'm a punk hog Wow, wow Beijo no ombro das hoes Habito esqueci minha irmã Tinha de ser filha dos filhos do ron Todos querem ser como nós Hallelujah, let me pray Todas podiam, não sei quem mais tem Se fiz jogadas, eu mordei o bem Então, little boy, cut a chita Aqui ninguém te cuba, sou teu boy, canto a chita Ganho tudo mesmo, qualquer boycote da chita Corres bem, mas aqui é com boy, com trechita Isto não é só hipopa, aqui é matéria futurista no meu gimbal O teu nigga aqui só fui turista tipo gringo Eu sou foda o king, essa chanda lei da queen com um dindão Eu sou foda a porta, vou pela window Porque apareci só tipo uma cumba Tu aqui queres a paz, ninguém solta a pumba E tu esquece o timo, sou só pumba, 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 pumba Eles sabem que é a mamacita E esse front tem o meu rabo sentado Eu sou real shit, tu és upgrade falso Tipo um tem mais rabo no rabo Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Sei que eu vou avançar em bairro E nega smash tip sushi Dava com marcas de lamba E se tornou com marcas de coche